Já não dá mais, às vezes o peso é tão surreal Às vezes eu sinto falta de ter paz E às vezes eu só queria ser normal Eu vejo o todo só Me cobrando que eu preciso ser mais sério Ser o herói que vai herdar esse império O mundo quer que eu seja um novo Homem de ferro E eu tive que aprender do pior